Vamos ver, vamos ver. Vamos colocar aqui para vocês para verificar se efetivamente há ou não esta situação. Já nesse momento, mais agências de notícias estão confirmando esta situação. Então, tem mais coisa rolando por aí. Nós vamos acompanhar a informação que está circulando em inúmeros grupos, já em inúmeros grupos, dando conta desta coalizão em Kiev. Agora, estamos falando num ônibus, que teria sido um ônibus aqui, segundo a mídia francesa. Boa noite, Glauco Montilha. Obrigado pela Força Armênia. Em nome da coletividade armênia do Brasil, da Armênia, de Atsar, dos armênios, agradeço muito. Agora está circulando aqui pela mídia francesa em Kiev um ônibus de turismo colidido com a comitiva do presidente Zelensky. E esta informação dá conta de que o estado de saúde do presidente Zelensky estaria sendo verificado. Olha, gente, são situações que precisam ser acompanhadas de perto. Não por acaso, não me arrependo, acho que foi muito feliz, inclusive, essa nossa perspectiva. Não por acaso, eu dei o título aqui de guerra de informação. Porque, vejam, num dia que você tem um boato não confirmado de um atentado contra o Putin, você tem, no momento em que nós estamos fazendo a live, a veiculação de uma situação, de um ataque, de uma coalizão contra o presidente Zelensky, que efetivamente deixa todo mundo aqui bastante ansioso pela própria confirmação dessa situação. Então, gente, vamos compartilhar? É o seguinte, o que está acontecendo? Notícias acabam de chegar dando conta de que um ônibus, agora também circulando na mídia espanhola, também circulando na mídia francesa, um ônibus teria atingido a comitiva do Zelensky. A informação da mídia francesa dá conta aqui que o seu motorista teria sido internado em estado gravíssimo e que o presidente Zelensky teria, segundo essas informações iniciais, sofrido escoriações de menor monta. Escoriações de menor monta. Pode ser armação? Pode ser armação. Pode ser false flag? Pode ser false flag. Pode ser, não é, que efetivamente seja parte da guerra de informação? Pode. A grande dificuldade que a gente tem para cobrir todos esses eventos são as guerras de informação que são parte da guerra no campo de batalha. É parte. É parte. Parte. Pois é, Marcelo. De um lado, o comitivo é acidentado. De outro, o Putin sofre atentado. Muito estranho. Precisa ver o que é verdade aí, né? Precisa ver o que é verdade aí. As informações aqui da mídia francesa e também a mídia espanhola corroborando, dão conta que seria um ônibus de turismo. Diz que seria um ônibus de turismo. Eu só estranho, gente, que quem não gosta, assista, porque o cara diz que não gosta de mim. Então, eu vou facilitar a sua vida, meu amigo, e vou dar aí a você o prazer de ficar bloqueado, já que você não gosta do canal. Assim você também não entra para perturbar, né? Como é que pode, gente? Miriam Souza perguntando, qual é a situação da Armênia? Azeris querem criar um corredor para esclave? Qual é a situação da Armênia? Azeris querem... Bom, repetindo aqui. Miriam, deixa eu dizer uma coisa para você. Os azeris, que estão no momento mais alto da representação do interesse dos globalistas, querem levar seu gás através do território da Armênia, chegando à Turquia para que ele vá à Europa e atender a Ursula von der Leyen, a Kadri Simpson, o Matteo Brisa e seus puppets, seus fantoches animados aí da mídia com canais no Telegram e que ficam fazendo propaganda, falsa equivalência, mentindo atrás de patacas, não é? A custa de vida, sangue e... É...